A gente tem uma tendência terrível a analisar a história a curto prazo. É claro que é aquele momento que nós estamos vivendo que é o importante. Mas se a gente faz uma análise mais larga, eu acho que é um aprendizado constante, uma evolução constante, uma adaptação constante. Eu acho que a imigração não é boa nem é ruim, não é nada disso. Nós estamos vivendo uma reorganização da família humana, uma reintegração da família humana. Olha bem, quando vocês chegaram no meu país, em 1500, o que nós encontramos naquele país? Nós encontramos uma população indígena que já tinha chegado lá 16 mil anos atrás, entrado pelo Estreito de Bergui, era o mesmo ser, o mesmo ser humano que saiu daqui do norte da África, do Oriente Médio, há 70 mil anos, que foi para todo esse planeta. Olha bem o que era Portugal, no início da época cristã, eram algumas tribos que tinha aqui, isso aqui foi colonizado pelo Império Romano, foi transformado num país, esse país que era parte de toda, essa mesma espécie que foi para todo lado, e esses portugueses saem daqui e reencontram o mesmo ser humano que eles faziam parte deles, que entraram na América em 16 mil anos antes, e reencontraram, só chegaram homens portugueses no Brasil. As primeiras mulheres portugueses chegaram no Brasil mais de 50 anos depois. E aqueles homens portugueses, dezenas de milhares, centenas de milhares, se multiplicaram com aquelas indígenas, a ponto que os seus juízes chegaram, acharam aqui uma bagunça, uma coisa terrível, mas é o Brasil. Foi formado, depois chegaram as populações escravas da África, que se adaptaram sobre aquilo, corrente migratória do mundo inteiro, e somos nós, os brasileiros que estamos aqui. Nós não perdemos nada, absolutamente nada, dos nossos traços culturais. Nós somos o que nós viemos para ser, não é isso? Portugal não perdeu nada e nem perderá. Os alemães também não, mas nós, daqui a 100 anos, não seremos mais os mesmos. Não é isso? Nós estamos com uma mutação, uma evolução permanente, nós somos a mesma espécie, um ser humano que sai da Angola e um ser humano português. É exatamente o mesmo, fisiologicamente, é exatamente o mesmo. O que uma mãe sente pelo filho dela na Angola, uma mãe portuguesa sente o que não tem diferença, o que é essencial para um, essencial para o outro. Nós somos os mesmos, nós estamos só nos reencontrando, nos reintegrando. E eu, eu, olha, eu acabei um projeto que eu fiz durante oito anos, sobre o planeta, e eu descobri que o único defeito da nossa espécie é viver só em torno de 80, 90 anos. Se a gente pudesse viver mil anos, dois mil anos, nós íamos compreender a evolução que a gente não cumpre. E eu, se tivesse uma síntese melhor para pedir, acho que eu vou seguir. Isto que o Sebastião Salgado disse é admirável para trabalhar.